Siga os teus passos Transbordo na fé És mãe querida Maria de Nazaré Em tua berlinda Imaculada Seguis tão linda Mãezinha amada Cobre com teu manto Guia pra luz Mãe de Jesus Maria Rainha Sinto-me forte diante da cruz E o medo reduz Maria Maria Amor que conduz Cobre com teu manto Guia pra luz Mãe de Jesus Maria 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 Rainha Sinto-me forte diante da cruz E o medo reduz Maria Amor 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 Que conduz Sigo teus passos Transbordo na fé És mãe querida Maria 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 de Nazaré Maria de Nazaré Maria 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 Sinto-me forte diante da cruz Maria Sinto-me forte diante da cruz Maria Amor 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 Que conduz Amor 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 que conduz Maria Amor que conduz